Olá Minasan, como vocês estão? Eu sou a amiga do canal Road50 e hoje eu vim aqui na cidade de Ramamatsu para resolver um shakin de um carro de um Daisha que eu estou aí eu vi a placa de uma montanha Sakizawa e resolvi subir vou mostrar para vocês o que tem aqui em cima olhando aqui no painel número 4 nessa direção aqui a gente tem o map city que está lá embaixo esse vai dar para pegar na filmagem do lado do Aksit aqui número 5 a gente tem o castelo, só que não dá para ver é bem pequenininho aqui embaixo a gente tem a Shintomei que é a tomei nova a via expressa nova com muito motoqueiro aqui à noite e olha aqui de cima gente dá para a gente ver a Ramamatsu inteirinho é lindo imagina isso daqui no pôr do sol ou ao amanhecer como deve ser legal mas as montanhas, as ruas são um pouquinho estreitinhas meio íngreme para subir tem que tomar cuidado mas é lindo aqui então vamos lá vamos lá olha as curvas olha as curvas que tem aqui essa curva aqui ainda é larguinha mas tem uma curva ali gente que ela é muito estreitinha para subir de moto tem que tomar muito cuidado tem bastante buraco na curva muito legal esse lugar vamos ali em cima ali ó cuidado gente toma cuidado cuidado gente toma cuidado correga gente eu não estou com tênis subi montanha olha correga olha 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 Amém. Amém.